Uma cerimônia na manhã deste sábado, dia 29 de junho, no Santuário Nossa Senhora das Graças, marcou a ordenação sacerdotal de quatro novos padres da diocese de Caruaru, entre eles o diácono xangrandense Luciano Campos. A cerimônia foi presidida pelo bispo diocesano Dom Bernardino Marquió. Uma multidão acompanhou no templo na cidade de Caruaru. Neste domingo, dia 30 de junho, Luciano Campos celebra sua primeira missa como padre. A celebração será na Igreja Matriz de São José, em Xangrande, a partir das sete da noite.